O MILAGRE QUE VOCÊ TANTO ESPERA E PRECISA Como dito em Mateus 19, Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe impossível para Deus. Tudo aquilo difícil e complicado aos olhos humanos pode se tornar realidade em sua vida. E esta oração pode ser o caminho para a sua vitória definitiva. Feche os seus olhos por alguns instantes e eu peço que você apresente de todo o seu coração o seu pedido. Fale com Deus neste momento e diga o que você gostaria de receber urgentemente. Música Eu acredito que o seu pedido já foi entregue a Deus. Agora medite nestas palavras enquanto o sono chega. E permita, confie e Deus fará um milagre acontecer enquanto você dorme. Pai Celestial, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Eu te peço que olhe para a minha vida. Olhe para os meus problemas. Olhe para os meus desejos. Para a tristeza que se abate sobre mim. Olhe também as minhas necessidades. Por favor, Deus, nesta noite esteja comigo para me conduzir à tomada de posse do meu milagre impossível aos olhos do mundo, mas possível para Ti. Seja Deus o meu guia ao encontro da solução imediata. Me ajude a transformar problemas em triunfos. Me conceda a grande bênção enquanto eu durmo. Deus, eu peço que me envie a fé e a sabedoria para aceitar os Seus planos e os Seus projetos. E por favor, ajude-me a ser corajoso e paciente para saber como esperar em Seu nome e alcançar os grandes dons que Tu tens guardado para mim. Eu sei que o Senhor não coloca fardos maiores do que aquele que podemos carregar, mas eu preciso que me ajude a manifestar um milagre impossível. Realize os meus pedidos, Deus. Escute as minhas preces, Deus. Ouça o meu clamor, meu Deus amado. Em alguns momentos desta jornada, eu já pensei em desistir, mas eu te peço que seja a minha fortaleza, o meu rochedo para que eu permaneça firme e confiante de que Tu tens a solução que eu preciso e que no tempo certo chegará até mim. Envolva-me, Deus, com o Seu amor. Refresque-me com a Tua presença e me dê a sabedoria para transformar crises em oportunidades, testes em ensinamentos e para entender que o que você preparou para a minha vida é muito maior do que tudo o que eu estou vivendo neste momento. Seja, meu bom Deus, o farol que me guia para a felicidade plena. Nunca me abandones e, de modo especial, me ajude a perseverar. Porque quem espera com fé em Ti nunca ficará desiludido e sempre será agraciado. Eu te peço, Senhor, que me permitas ter coragem e esperança, que não me deixes cair na desesperança e no desespero. Nesta noite, enquanto eu durmo, me envia a certeza da solução do meu milagre impossível para que, quando eu despertar, todas as minhas forças tenham sido renovadas para que eu alcance a glória e eu possa ser Sua testemunha para todos aqueles que estão aflitos e que também precisam de uma solução urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu te rogo que me envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, não há impossível. Eu te rogo que envie a solução imediata do meu problema mais urgente. Deus, por favor, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus, eu creio. Eu te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Transforme a minha mente, o meu coração e o meu espírito para que tudo o que vier pelo meu caminho seja superado com sabedoria. Eu sei, Deus, que por trás de cada problema há um aprendizado, uma bênção inesperada e eu confio e aceito neste problema como parte do meu crescimento e do meu amadurecimento para que eu possa suportar a espera. Eu te peço, Deus, que me envie o Teu Espírito Santo para que os dons sejam desenvolvidos em minha vida e me tornem uma pessoa melhor e mais firme no que eu acredito. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu poder. Eu acredito na Tua salvação. Bendito seja Teu nome, Deus, neste momento. Em Tuas mãos eu coloco agora a minha prece urgente, o meu desejo ardente, o meu problema complicado. O mundo pode acreditar que eu não tenho mais saída, mas eu confio que nos Teus braços tudo é possível àquele que crê. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu amor de Pai. Eu confio que o Senhor está cuidando de tudo para que eu finalmente encontre a paz. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, nada é impossível. Por isso eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus. Por isso eu Te rogo nesta noite que envie uma solução imediata para o meu problema mais urgente e que me tire o sono. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Nesta noite de sono, toma o meu coração, Deus, e preenche com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua força, com a Tua luz e com o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e seja a fortaleza para tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Eu Te peço, Divino Espírito Santo, que esteja presente em cada uma das expressões do meu dia, para que em todos os momentos eu possa receber sinais de que o meu pedido foi atendido, de que eu não estou só nesta situação. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter paciência e a saber esperar em Deus. Elimina do meu coração toda a raiva ou o sentimento negativo no momento quando eu imagino que eu fui abandonado. Ajuda-me, Espírito Santo, a manter o controle das minhas emoções, para que eu tenha o discernimento para compreender os caminhos do Pai, que podem muitas vezes não serem claros como eu queria. Eu confio em Ti, Espírito Santo. Eu confio que a minha prece já foi levada pelas Tuas asas até o colo de Deus. Eu sei que Deus está cuidando esta noite da minha vida, dos meus problemas, daquilo que me impede de viver a paz completa. Eu durmo esta noite em paz, na tranquilidade e na certeza. Deus Onipotente, Pai de bondade, Senhor dos Senhores, me ajude com este pedido e me faça um instrumento para ver o Seu trabalho refletido o mais breve possível. Me permita experimentar a alegria de ver o milagre diante dos meus olhos para este problema que eu creio que já está em Tuas mãos. Permita-me, Senhor, receber o que eu peço e preciso, pois para Ti nada é impossível. Eu já confio nisso, mas eu quero ser propagador desta verdade através do meu testemunho. Cubra-me nesta noite, meu Deus Pai, com o Teu manto poderoso para que eu me sinta acolhido por Ti. Seja, Deus, a luz que guia os meus passos. Seja, Deus, a minha solução imediata. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Eu Te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema mais urgente. Vinde, Espírito Santo, e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e fortaleça tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Nesta noite, eu peço, Deus, que por favor me abrace, me console, me inspire e me ajude a superar os problemas que eu estou enfrentando hoje sem desistir ou duvidar. Tudo está em Tuas mãos e tudo está prestes a se manifestar para a Sua honra e glória. Amém. Pai Celestial, Deus Eterno e Todo-Poderoso, eu Te peço que olhe para a minha vida, olhe para os meus problemas, olhe para os meus desejos, para a tristeza que se abate sobre mim. Olhe também as minhas necessidades. Por favor, Deus, nesta noite esteja comigo para me conduzir à tomada de posse do meu milagre impossível aos olhos do mundo, mas possível para Ti. Seja Deus o meu guia ao encontro da solução imediata. Me ajude a transformar problemas em triunfos. Me conceda a grande bênção enquanto eu durmo. Deus, eu peço que me envie a fé e a sabedoria para aceitar os Seus planos e os Seus projetos. E, por favor, ajude-me a ser corajoso e paciente para saber como esperar em Seu nome e alcançar os grandes dons que Tu tens guardado para mim. Eu sei que o Senhor não coloca fardos maiores do que aquele que podemos carregar, mas eu preciso que me ajude a manifestar um milagre impossível. realiza os meus pedidos, Deus. Escute as minhas preces, Deus. Ouça o meu clamor, meu Deus amado. Em alguns momentos desta jornada, eu já pensei em desistir, mas eu Te peço que seja a minha fortaleza, o meu rochedo para que eu permaneça firme e confiante de que Tu tens a solução que eu preciso e que no tempo certo chegará até mim. Envolva-me, Deus, com o Seu amor, refresque-me com a Tua presença e me dê a sabedoria para transformar crises em oportunidades, testes em ensinamentos e para entender que o que você preparou para a minha vida é muito maior do que tudo o que eu estou vivendo neste momento. Seja, meu bom Deus, o farol que me guia para a felicidade plena. Nunca me abandones e de modo especial me ajude a perseverar, porque quem espera com fé em Ti nunca ficará desiludido e sempre será agraciado. Eu Te peço, Senhor, que me permitas ter coragem e esperança, que não me deixes cair na desesperança e no desespero. Nesta noite, enquanto eu durmo, me envia a certeza da solução do meu milagre impossível para que, quando eu despertar, todas as minhas forças tenham sido renovadas para que eu alcance a glória e eu possa ser sua testemunha para todos aqueles que estão aflitos e que também precisam de uma solução urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu Te rogo que me envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. eu Te rogo que envie a solução imediata do meu problema mais urgente. Deus, por favor, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus, eu creio. Eu Te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envia a solução imediata para o meu problema urgente. Transforme a minha mente, o meu coração e o meu espírito para que tudo o que vier pelo meu caminho seja superado com sabedoria. Eu sei, Deus, que por trás de cada problema há um aprendizado, uma bênção inesperada e eu confio e aceito neste problema como parte do meu crescimento e do meu amadurecimento para que eu possa suportar a espera. Eu Te peço, Deus, que me envie o Teu Espírito Santo para que os dons sejam desenvolvidos em minha vida e me tornem uma pessoa melhor e mais firme no que eu acredito. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu poder. Eu acredito na Tua salvação. Bendito seja Teu nome, Deus, neste momento. Em Tuas mãos eu coloco agora a minha prece urgente, o meu desejo ardente, o meu problema complicado. O mundo pode acreditar que eu não tenho mais saída, mas eu confio que nos Teus braços tudo é possível àquele que crê. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu amor de Pai. Eu confio que o Senhor está cuidando de tudo para que eu finalmente encontre a paz. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, nada é impossível. Por isso, eu Te rogo que envia a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus. Por isso, eu Te rogo nesta noite que envie uma solução imediata para o meu problema mais urgente e que me tire o sono. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Nesta noite de sono, toma o meu coração, Deus, e preenche com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua força, com a Tua luz e com o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e seja a fortaleza para tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Eu Te peço, Divino Espírito Santo, que esteja presente em cada uma das expressões do meu dia, para que em todos os momentos eu possa receber sinais de que o meu pedido foi atendido, de que eu não estou só nesta situação. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter paciência e a saber esperar em Deus. Elimina do meu coração toda a raiva ou o sentimento negativo no momento quando eu imagino que eu fui abandonado. Ajuda-me, Espírito Santo, a manter o controle das minhas emoções, para que eu tenha o discernimento para compreender os caminhos do Pai, que podem, muitas vezes, não serem claros como eu queria. Eu confio em Ti, Espírito Santo. Eu confio que a minha prece já foi levada pelas Tuas asas até o colo de Deus. Eu sei que Deus está cuidando esta noite da minha vida, dos meus problemas, daquilo que me impede de viver a paz completa. Eu durmo esta noite em paz, na tranquilidade e na certeza. Deus Onipotente, Pai de bondade, Senhor dos Senhores, me ajude com este pedido e me faça um instrumento para ver o Seu trabalho refletido o mais breve possível. me permita experimentar a alegria de ver o milagre diante dos meus olhos para este problema que eu creio que já está em Tuas mãos. Permita-me, Senhor, receber o que eu peço e preciso, pois para Ti nada é impossível. Eu já confio nisso, mas eu quero ser propagador desta verdade através do meu testemunho. Cubra-me nesta noite, meu Deus Pai, com o Teu manto poderoso para que eu me sinta acolhido por Ti. Seja, Deus, a luz que guia os meus passos. Seja, Deus, a minha solução imediata. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envia a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Eu Te rogo nesta noite que envia a solução imediata para o meu problema mais urgente. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e fortaleça tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Nesta noite, eu peço, Deus, que por favor me abraça, me console, me inspire e me ajude a superar os problemas que eu estou enfrentando hoje sem desistir ou duvidar. Tudo está em Tuas mãos e tudo está prestes a se manifestar para a Sua honra e glória. Amém. Pai Celestial, Deus Eterno e Todo-Poderoso, eu Te peço que olhe para a minha vida, olhe para os meus problemas, olhe para os meus desejos, para a tristeza que se abate sobre mim. Olhe também as minhas necessidades. Por favor, Deus, nesta noite esteja comigo para me conduzir à tomada de posse do meu milagre impossível aos olhos do mundo, mas possível para Ti. Seja Deus o meu guia ao encontro da solução imediata e ajude a transformar problemas em triunfos e conceda a grande bênção enquanto eu durmo. Deus, eu peço que me envie a fé e a sabedoria para aceitar os Seus planos e os Seus projetos e, por favor, ajude-me a ser corajoso e paciente para saber como esperar em Seu nome e alcançar os grandes dons que Tu tens guardado para mim. Eu sei que o Senhor não coloca fardos maiores do que aquele que podemos carregar, mas eu preciso que me ajude a manifestar um milagre impossível. Realize os meus pedidos, Deus. Escute as minhas preces, Deus. Ouça o meu clamor, meu Deus amado. Em alguns momentos desta jornada, eu já pensei em desistir, mas eu te peço que seja a minha fortaleza, o meu rochedo para que eu permaneça firme e confiante de que Tu tens a solução que eu preciso e que no tempo certo chegará até mim. Envolva-me, Deus, com o Seu amor, refresque-me com a Tua presença e me dê a sabedoria para transformar crises em oportunidades, testes em ensinamentos e para entender que o que você preparou para a minha vida é muito maior do que tudo o que eu estou vivendo neste momento. Seja, meu bom Deus, o farol que me guia para a felicidade plena. Nunca me abandones e de modo especial me ajude a perseverar, porque quem espera com fé em Ti nunca ficará desiludido e sempre será agraciado. Eu te peço, Senhor, que me permitas ter coragem e esperança, que não me deixes cair na desesperança e no desespero. Nesta noite, enquanto eu durmo, me envia a certeza da solução do meu milagre impossível para que, quando eu despertar, todas as minhas forças tenham sido renovadas para que eu alcance a glória e eu possa ser sua testemunha para todos aqueles que estão aflitos e que também precisam de uma solução urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que, para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu te rogo que me envie a solução imediata para o meu problema urgente. do impossível. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que, para Ti, não há impossível. Eu te rogo que envie a solução imediata do meu problema mais urgente. Deus, por favor, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus, eu creio. eu te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que, para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Transforme a minha mente, o meu coração e o meu espírito para que tudo o que vier pelo meu caminho seja superado com sabedoria. Eu sei, Deus, que por trás de cada problema há um aprendizado, uma bênção inesperada e eu confio e aceito neste problema como parte do meu crescimento e do meu amadurecimento para que eu possa suportar a espera. Eu te peço, Deus, que me envie o Teu Espírito Santo para que os dons sejam desenvolvidos em minha vida e me tornem uma pessoa melhor e mais firme no que eu acredito. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu poder. Eu acredito na Tua salvação. Bendito seja Teu nome, Deus, neste momento. Em Tuas mãos eu coloco agora a minha prece urgente, o meu desejo ardente, o meu problema complicado. O mundo pode acreditar que eu não tenho mais saída, mas eu confio que nos Teus braços tudo é possível àquele que crê. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu amor de Pai. Eu confio que o Senhor está cuidando de tudo para que eu finalmente encontre a paz. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, nada é impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus. Por isso, eu Te rogo nesta noite que envie uma solução imediata para o meu problema mais urgente e que me tire o sono. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Nesta noite de sono, toma o meu coração, Deus, e preenche com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua força, com a Tua luz e com o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e seja a fortaleza para tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Eu Te peço, Divino Espírito Santo, que esteja presente em cada uma das expressões do meu dia, para que em todos os momentos eu possa receber sinais de que o meu pedido foi atendido, de que eu não estou só nesta situação. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter paciência e a saber esperar em Deus. Elimina do meu coração toda a raiva ou o sentimento negativo no momento quando eu imagino que eu fui abandonado. Ajuda-me, Espírito Santo, a manter o controle das minhas emoções, para que eu tenha o discernimento para compreender os caminhos do Pai, que podem, muitas vezes, não serem claros como eu queria. Eu confio em Ti, Espírito Santo. Eu confio que a minha prece já foi levada pelas Tuas asas até o colo de Deus. Eu sei que Deus está cuidando esta noite da minha vida, dos meus problemas, daquilo que me impede de viver a paz completa. Eu durmo esta noite em paz, na tranquilidade e na certeza. Deus Onipotente, Pai de bondade, Senhor dos Senhores, me ajude com este pedido e me faça e me faça um instrumento para ver o Seu trabalho refletido o mais breve possível. Me permita experimentar a alegria de ver o milagre diante dos meus olhos para este problema que eu creio que já está em Tuas mãos. Permita-me, Senhor, receber o que eu peço e preciso, pois para Ti nada é impossível. Eu já confio nisso, mas eu quero ser propagador desta verdade através do meu testemunho. Cubra-me nesta noite, meu Deus Pai, com o Teu manto poderoso para que eu me sinta acolhido por Ti. Seja, Deus, a luz que guia os meus passos. Seja, Deus, a minha solução imediata. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Eu Te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema mais urgente. vim de Espírito Santo nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vim de Espírito Santo e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vim de Espírito Santo e fortaleça tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Nesta noite, eu peço, Deus, que por favor me abrace, me console, me inspire e me ajude a superar os problemas que eu estou enfrentando hoje sem desistir ou duvidar. tudo está em Tuas mãos e tudo está prestes a se manifestar para a Sua honra e glória. Amém. Pai Celestial, Deus Eterno e Todo-Poderoso, eu Te peço que olhe para a minha vida, olhe para os meus problemas, olhe para os meus desejos, para a tristeza que se abate sobre mim, olhe também as minhas necessidades. Por favor, Deus, nesta noite esteja comigo para me conduzir à tomada de posse do meu milagre impossível aos olhos do mundo, mas possível para Ti. Seja Deus o meu guia ao encontro da solução imediata, me ajude a transformar problemas em triunfos, me conceda a grande bênção enquanto eu durmo. Deus, eu peço que me envie a fé e a sabedoria para aceitar os Seus planos e os Seus projetos e, por favor, ajude-me a ser corajoso e paciente para saber como esperar em Seu nome e alcançar os grandes dons que Tu tens guardado para mim. Eu sei que o Senhor não coloca fardos maiores do que aquele que podemos carregar, mas eu preciso que me ajude a manifestar um milagre impossível. Realize os meus pedidos, Deus. Escute as minhas preces, Deus. Ouça o meu clamor, meu Deus amado. em alguns momentos desta jornada, eu já pensei em desistir, mas eu te peço que seja a minha fortaleza, o meu rochedo para que eu permaneça firme e confiante de que Tu tens a solução que eu preciso e que no tempo certo chegará até mim. Envolva-me, Deus, com o Seu amor, refresque-me com a Tua presença e me dê a sabedoria para transformar crises em oportunidades, testes em ensinamentos e para entender que o que você preparou para a minha vida é muito maior do que tudo o que eu estou vivendo neste momento. Seja meu bom Deus o farol que me guia para a felicidade plena. Nunca me abandones e de modo especial me ajude a perseverar, porque quem espera com fé em Ti nunca ficará desiludido e sempre será agraciado. Eu te peço, Senhor, que me permitas ter coragem e esperança, que não me deixes cair na desesperança e no desespero. Nesta noite, enquanto eu durmo, me envia a certeza da solução do meu milagre impossível para que quando eu despertar, todas as minhas forças tenham sido renovadas para que eu alcance a glória e eu possa ser sua testemunha para todos aqueles que estão aflitos e que também precisam de uma solução urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu te rogo que me envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. impossível. Eu sei que para Ti, não há impossível. Eu te rogo que envie a solução imediata do meu problema mais urgente. Deus, por favor, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus, eu creio. Eu te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. transforme a minha mente, o meu coração e o meu espírito para que tudo o que vier pelo meu caminho seja superado com sabedoria. Eu sei, Deus, que por trás de cada problema há um aprendizado, uma bênção inesperada e eu confio e aceito neste problema como parte do meu crescimento e do meu amadurecimento para que eu possa suportar a espera. Eu te peço, Deus, que me envie o Teu Espírito Santo para que os dons sejam desenvolvidos em minha vida e me tornem uma pessoa melhor e mais firme no que eu acredito. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu poder. Eu acredito na Tua salvação. Bendito seja Teu nome, Deus, neste momento. em Tuas mãos eu coloco agora a minha prece urgente, o meu desejo ardente, o meu problema complicado. O mundo pode acreditar que eu não tenho mais saída, mas eu confio que nos Teus braços tudo é possível àquele que crê. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu amor de Pai. eu confio que o Senhor está cuidando de tudo para que eu finalmente encontre a paz. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, nada é impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. não há impossível para Ti, meu Deus. Por isso, eu Te rogo nesta noite que envie uma solução imediata para o meu problema mais urgente e que me tira o sono. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Nesta noite de sono, toma o meu coração, Deus, e preenche com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua força, com a Tua luz e com o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e seja a fortaleza para tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Eu Te peço, Divino Espírito Santo, que esteja presente em cada uma das expressões do meu dia, para que em todos os momentos eu possa receber sinais de que o meu pedido foi atendido, de que eu não estou só nesta situação. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter paciência e a saber esperar em Deus. Elimina do meu coração toda a raiva ou o sentimento negativo no momento quando eu imagino que eu fui abandonado. Ajuda-me, Espírito Santo, a manter o controle das minhas emoções, para que eu tenha o discernimento para compreender os caminhos do Pai, que podem, muitas vezes, não serem claros como eu queria. Eu confio em Ti, Espírito Santo. Eu confio que a minha prece já foi levada pelas Tuas asas até o colo de Deus. Eu sei que Deus está cuidando esta noite da minha vida, dos meus problemas, daquilo que me impede de viver a paz completa. Eu durmo esta noite em paz, na tranquilidade e na certeza. Deus Onipotente, Pai de Bondade, Senhor dos Senhores, me ajude com este pedido e me faça um instrumento para ver o Seu trabalho refletido o mais breve possível. Me permita experimentar a alegria de ver o milagre diante dos meus olhos para este problema que eu creio que já está em Tuas mãos. Permita-me, Senhor, receber o que eu peço e preciso, pois para Ti nada é impossível. Eu já confio nisso, mas eu quero ser propagador desta verdade através do meu testemunho. Cubra-me nesta noite, meu Deus Pai, com o Teu manto poderoso, para que eu me sinta acolhido por Ti. Seja, Deus, a luz que guia os meus passos. Seja, Deus, a minha solução imediata. por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Eu te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema mais urgente. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e fortaleça tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Nesta noite, eu peço, Deus, que por favor me abrace, me console, me inspire e me ajude a superar os problemas que eu estou enfrentando hoje sem desistir ou duvidar. Tudo está em Tuas mãos e tudo está prestes a se manifestar para a Sua honra e glória. Amém. Pai Celestial, Deus Eterno e Todo-Poderoso, eu te peço que olhe para a minha vida, olhe para os meus problemas, olhe para os meus desejos, para a tristeza que se abate sobre mim. Olhe também as minhas necessidades. por favor, Deus, nesta noite esteja comigo para me conduzir à tomada de posse do meu milagre impossível aos olhos do mundo, mas possível para Ti. Seja Deus o meu guia ao encontro da solução imediata, me ajude a transformar problemas em triunfos, me conceda a grande bênção enquanto eu durmo. Deus, eu peço que me envie a fé e a sabedoria para aceitar os Seus planos e os Seus projetos e, por favor, ajude-me a ser corajoso e paciente para saber como esperar em Seu nome e alcançar os grandes dons que Tu tens guardado para mim. Eu sei que o Senhor não coloca fardos maiores do que aquele que podemos carregar, mas eu preciso que me ajude a manifestar um milagre impossível. Realize os meus pedidos, Deus. Escute as minhas preces, Deus. Ouça o meu clamor, meu Deus amado. Em alguns momentos desta jornada, eu já pensei em desistir, mas eu te peço que seja a minha fortaleza, o meu rochedo para que eu permaneça firme e confiante de que Tu tens a solução que eu preciso e que no tempo certo chegará até mim. Envolva-me, Deus, com o Seu amor, refresque-me com a Tua presença e me dê a sabedoria para transformar crises em oportunidades, testes em ensinamentos e para entender que o que Você preparou para a minha vida é muito maior do que tudo o que eu estou vivendo neste momento. Seja, meu bom Deus, o farol que me guia para a felicidade plena. Nunca me abandones e, de modo especial, me ajude a perseverar, porque quem espera com fé em Ti nunca ficará desiludido e sempre será agraciado. Eu te peço, Senhor, que me permitas ter coragem e esperança, que não me deixes cair na desesperança e no desespero. Nesta noite, enquanto eu durmo, me envia a certeza da solução do meu milagre impossível para que, quando eu despertar, todas as minhas forças tenham sido renovadas para que eu alcance a glória e eu possa ser sua testemunha para todos aqueles que estão aflitos e que também precisam de uma solução urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu Te rogo que me envie a solução imediata para o meu problema urgente. por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, não há impossível. Eu Te rogo que envie a solução imediata do meu problema mais urgente. Deus, por favor, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus, eu creio. Eu Te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. transforme a minha mente, o meu coração e o meu espírito para que tudo o que vier pelo meu caminho seja superado com sabedoria. Eu sei, Deus, que por trás de cada problema há um aprendizado, uma bênção inesperada e eu confio e aceito neste problema como parte do meu crescimento e do meu amadurecimento. para que eu possa suportar a espera. Eu Te peço, Deus, que me envie o Teu Espírito Santo para que os dons sejam desenvolvidos em minha vida e me tornem uma pessoa melhor e mais firme no que eu acredito. Eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu poder. Eu acredito na Tua salvação. Bendito seja Teu nome, Deus, neste momento. Em Tuas mãos eu coloco agora a minha prece urgente, o meu desejo ardente, o meu problema complicado. O mundo pode acreditar que eu não tenho mais saída, mas eu confio que nos Teus braços tudo é possível aquele que crê. eu acredito em Ti, meu Deus. Eu acredito no Teu amor de Pai. Eu confio que o Senhor está cuidando de tudo para que eu finalmente encontre a paz. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, nada é impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Não há impossível para Ti, meu Deus. Por isso, eu Te rogo nesta noite que envie uma solução imediata para o meu problema mais urgente e que me tira e que me tira o sono. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Por isso, eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Nesta noite de sono, toma o meu coração, Deus, e preenche com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua força, com a Tua luz e com o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e seja a fortaleza para tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Eu Te peço, Divino Espírito Santo, que esteja presente em cada uma das expressões do meu dia para que em todos os momentos eu possa receber sinais de que o meu pedido foi atendido, de que eu não estou só nesta situação. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter paciência e a saber esperar em Deus. Elimina do meu coração toda a raiva ou o sentimento negativo no momento quando eu imagino que eu fui abandonado. Ajuda-me, Espírito Santo, a manter o controle das minhas emoções para que eu tenha o discernimento para compreender os caminhos do Pai que podem, muitas vezes, não serem claros como eu queria. Eu confio em Ti, Espírito Santo. Eu confio que a minha prece já foi levada pelas Tuas asas até o colo de Deus. Eu sei que Deus está cuidando esta noite da minha vida, dos meus problemas, daquilo que me impede de viver a paz completa. Eu durmo esta noite em paz, na tranquilidade e na certeza. Deus Onipotente, Pai de bondade, Senhor dos Senhores, me ajude com este pedido e me faça um instrumento para ver o Seu trabalho refletido o mais breve possível. Me permita experimentar a alegria de ver o milagre diante dos meus olhos para este problema que eu creio que já está em Tuas mãos. Permita-me, Senhor, receber o que eu peço e preciso, pois para Ti nada é impossível. Eu já confio nisso, mas eu quero ser propagador desta verdade através do meu testemunho. Cubra-me nesta noite, meu Deus Pai, com o Teu manto poderoso para que eu me sinta acolhido por Ti. Seja, Deus, a luz que guia os meus passos. Seja, Deus, a minha solução imediata. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti não há impossível. por isso eu Te rogo que envie a solução imediata para o meu problema urgente. Por favor, Deus, me conceda o milagre do impossível. Eu sei que para Ti, Deus, não há impossível. Eu Te rogo nesta noite que envie a solução imediata para o meu problema mais urgente. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, me ajude a receber o meu milagre impossível. Vinde, Espírito Santo, e fortaleça tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. Nesta noite, eu peço, Deus, que por favor me abrace, me console, me inspire e me ajude a superar os problemas que eu estou enfrentando hoje sem desistir ou duvidar. Tudo está em Tuas mãos e tudo está prestes a se manifestar para a Sua honra e glória. Amém. Pai Celestial, Deus Eterno e Todo-Poderoso, eu Te peço que olhe para a minha vida, olhe para os meus problemas, olhe para os meus desejos, para a tristeza que se abate sobre mim. olhe também as minhas necessidades. Por favor, Deus, nesta noite esteja comigo para me conduzir à tomada de posse do meu milagre impossível aos olhos do mundo, mas possível para Ti. Seja Deus o meu guia ao encontro da solução imediata, me ajude a transformar problemas em triunfos, me conceda a grande bênção enquanto eu durmo. Deus, eu peço que me envie a fé e a sabedoria para aceitar os Seus planos e os Seus projetos e, por favor, ajude-me a ser corajoso e paciente para saber como esperar em Seu nome e alcançar os grandes dons que Tu tens guardado para mim. Eu sei que o Senhor não coloca fardos maiores do que aquele que podemos carregar, mas eu preciso que me ajude a manifestar um milagre impossível. Realize os meus pedidos, Deus. Escute as minhas preces, Deus. Ouça o meu clamor, meu Deus amado. em alguns momentos desta jornada eu já pensei em desistir, mas eu Te peço que seja a minha fortaleza, o meu rochedo para que eu permaneça firme e confiante de que Tu tens a solução que eu preciso e que no tempo certo chegará até mim. Envolva-me, Deus, com o Seu amor, refresque-me com a Tua presença e me dê a sabedoria para transformar crises em oportunidades, testes em ensinamentos e para entender que o que você preparou para a minha vida é muito maior do que tudo o que eu estou vivendo neste momento. Seja, meu bom Deus, o farol que me guia para a felicidade plena. Nunca me abandones e de modo especial me ajude a perseverar, porque quem espera com fé em Ti nunca ficará desiludido e sempre será agraciado. Eu Te peço, Senhor, que me permitas ter coragem e esperança, que não me deixes cair na desesperança e no desespero. Vim de Espírito Santo nesta noite e me preencha com os Teus dons. Vim de Espírito Santo e me ajude a receber o meu milagre impossível. Vim de Espírito Santo e fortaleça tudo aquilo que em mim precisa ser renovado. nesta noite eu peço, Deus, que por favor me abrace, me console, me inspire e me ajude a superar os problemas que eu estou enfrentando hoje sem desistir ou duvidar. Tudo está em Tuas mãos e tudo está prestes a se manifestar para a Sua honra e glória. Amém. Amém.